Um abraço para os obreiros, esse casal aqui, eles iam dentro de uma igreja e ela estava lá oito anos, oito, nove, e ela, e ele entrava naquela igreja e ele saia fora, não aguentava, e sabe porque ele ficou aqui? Não é porque eu sou alguma coisa nem nada não, é porque o sorriso, fala pra eles, o sorriso, os obreiros, a alegria dos obreiros, a recepção deles, E hoje o dia, estou muito cansativo, estou de pé, desde as quatro da manhã, mas a melhor facada que eu ouvi, eu ainda não conheço a noite, estou muito feliz, não saio mais, Se você não bomba essa empaia, você pode comer uma bota e não saia fora, não saibam, não saia fora, não saia fora, não saia fora. O que é que eu te amo assim O jeito que eu te amo O que é que eu te amo